A igreja e as mudanças no plano cruzado. O ministro da Fazenda, Gilson Funaro, foi hoje cedo a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O encontro durou uma hora e meia. Os bispos fizeram várias perguntas. O ministro Funaro explicou que o governo tomou as medidas para proteger quem ganha até cinco salários mínimos. E que a posição do governo é firme. Se tivesse outra saída, nós teríamos feito. Não temos nenhum prazer de anunciarmos aumentos para a sociedade brasileira. Ao contrário, nós temos o prazer de construir uma nação em que cada vez tenha mais justiça. Não tem nada contra a classe, qualquer classe que consuma. Apenas estamos consumindo o que não estamos produzindo. E quando se consome mais do que se produz, é evidente que a inflação começa a aumentar, começa a existir mais ágio. Nós temos que defender o plano cruzado. E é minha função. Minha função é passar defendendo esse plano todo o tempo. Porque, na realidade, a sociedade já viu que viver sem inflação é muito melhor do que viver como vivíamos no passado com aquele terrível desajuste entre preços e salários.